A presidenta Dilma Rousseff cumpriu a agenda de quatro dias em Nova Iorque para participar de dois grandes eventos, a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, que adotou a Agenda 2030 e estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento e a abertura da 70ª Assembleia Geral da ONU. A presidenta proferiu discurso na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, ocasião em que anunciou a meta de redução de emissão de carbono a ser apresentado na COP21 de Paris. Discursou ainda em eventos sobre a promoção da igualdade de gênero alusivo aos 20 anos da histórica Conferência de Pequim sobre Mulheres. Como é tradição nas Nações Unidas, desde 1949, coube à presidenta Dilma Rousseff a honra de proferir o discurso de abertura do debate da Assembleia Geral. No discurso, a presidenta tratou de temas candentes da agenda internacional, com destaque para a crise internacional dos refugiados, e focou nos desafios para o desenvolvimento e para a justiça social. Nesse espírito de reflexão sobre o futuro da ONU, a presidenta participou da Cúpula do G4, grupo formado pelo Brasil, Alemanha, Índia e Japão, para tratar da reforma do Conselho de Segurança. Foi a primeira vez em 11 anos que os líderes desses quatro países se reuniram para esboçar estratégia sobre como avançar neste tema. A reunião foi extremamente produtiva e estabeleceu os próximos passos que o grupo irá perseguir para viabilizar a ampliação do Conselho de Segurança como forma de torná-lo mais representativo, legítimo e eficaz. Minha avaliação é de que esta Assembleia Geral comemorativa ofereceu ocasião singular para que o Brasil apresentasse suas ideias, suas posições e seus pontos de vista sobre os principais itens da agenda internacional. Não por acaso que tenho como pano de fundo neste momento o painel Paz do brasileiro Cândido Portinari, que junto com o painel Guerra acaba de ser reinaugurado no prédio das Nações Unidas depois de ser restaurado. Trata-se de uma feliz lembrança da centralidade da ONU nos assuntos da guerra e da paz e do papel que o Brasil pode e deve desempenhar nela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.